A observação passiva e não reativa não tem o poder de deter o fluxo mecânico e não solicitado da estrutura mental e emocional adquirida no decorrer dos anos de condicionamento forçoso e das práticas inconscientes e inconsequentes que foram derivadas da degeneração dos nossos instintos naturais por parte dos condicionamentos adquiridos de terceiros e também os condicionamentos que foram gerados por nós mesmos. É algo semelhante a isto. Tomar conhecimento do vírus que produz uma doença, bem como o funcionamento de tal vírus, não é o mesmo que descobriu uma vacina com libertário poder de imunização. O que a observação passiva e não reativa nos apresenta é o poder de não mais se deixar levar pelo conteúdo do imaginal sensorial condicionado, de não se identificar com tudo que vem da mecanicidade não solicitada desse fluxo. Mesmo se ocorre um deslize na identificação, a observação pega esse deslize muito rapidamente e nos coloca novamente, vamos dizer assim, centrados. Mas o problema é que o looping permanece. Ela pode sair de um looping e entrar em uma outra forma de looping, mas o fluxo da mecanicidade do pensamento, das emoções, das sensações, das somatizações, ele permanece. Isso até aqui tem se mostrado como um fato. Também outra coisa que eu vejo é que de nada vale nós ficarmos na conjectura se o fluxo pode ou não cessar, se alguém conseguiu isso ou não ao longo da história humana. Se o outro se alimentou, isso não mata a nossa fome. Nós precisamos nos alimentar para acabar com essa fome. Sem viver uma experiência direta quanto a isso, nós não temos como saber se o pensamento, se esse fluxo mecânico do pensamento pode cessar mesmo e o pensamento ser utilizado como uma ferramenta nos momentos em que ele realmente se mostra necessário. Pela observação passiva e não reativa, nós até aqui conseguimos uma percepção profunda, nunca antes imaginada, quanto ao mecanismo contraditório e conflituoso da estrutura, tanto no seu modo passado de instalação, que desenvolveu aquele monte de comportamento obsessivo compulsivo, o desenvolvimento, a cristalização, como de seu mecanismo no momento atual de funcionamento. A observação passiva e não reativa impede o desenvolvimento, impede a cristalização da identificação com o fluxo do mental emocional condicionado. A observação deixou claro o quanto que somos impotentes perante o looping do fluxo das imagens, dos monólogos, das projeções, das emoções, das sensações e das somatizações. Nós não podemos escolher o que vem dele, com que carga que vem, a hora que vem, nós não sabemos nada disso, não tem como. A observação também mostrou a imaturidade da busca por consolação por meio de doações psicológicas de terceiros, as quais, numa última análise mais apurada, você acaba percebendo que sempre acabam se apresentando como mais uma forma de condicionamento. A observação também mostrou a falência do esforço pessoal de vir a ser, a limitação da lógica e da razão para a transcendência de tal fluxo. E isso nos lançou numa espécie de checkmate. Com esse checkmate, nós chegamos na percepção de que precisamos de algo além do que se encontra, tanto na estrutura pessoal como na compartilhada estrutura social condicionada. O que está tanto em nós como na estrutura social, já foi visto que não tem o poder de produzir essa emergencial mutação psicológica. Só para fins de comunicação, nós chegamos na percepção de que é preciso algo como uma explosão de integrativa, amorosa e libertária lucidez. Um despertar de um estado interno de ser psicologicamente integrado, lúcido e psicologicamente autossuficiente. Sem isso, parece que não temos como superar tudo o que foi percebido até aqui, como sendo as características do mecanismo da estrutura mental e emocional que desenvolvemos ao longo dos anos, aquilo que chamamos de mente adquirida com base no medo e no cálculo autocentrado. Essa mente, que por ser fundamentada no medo, acaba sempre se prendendo em falsas dependências. e que por ser fundamentada no medo,